Salve comunidade, Marco Bruno mais uma vez ao vivo pela twitch.tv.marcobruno.deb Você pode colar aqui e assistir o nosso conteúdo ao vivo, participar junto, a galera está mandando os emojis e tudo mais E o que a gente vai ver nesse vídeo é como funciona o input dentro da default O input é uma entrada de uma ação do usuário, pode usar o teclado, ele pode usar o mouse, ele pode usar o controle do jogo Tipo esse daqui, ele pode fazer as entradas por aqui, então tem muitas formas de o usuário interagir com o jogo E dados essas formas que você vai interagindo com o jogo, obrigado Rafaela, você consegue colocar um comportamento no jogo O que a gente vai fazer? No momento que o usuário apertar a barra de espaço, eu quero fazer o nosso personagem chamado Gale O nosso herói principal de um jogo que eu estou fazendo aqui na Twitch Esse é um tutorial, mas o jogo é muito mais do que isso Eu fui convite para você aparecer um dia na Twitch e vamos ver se eu consigo te apresentar a default do jeito legal Ah, mais uma coisa importante O vídeo vai começar do zero até a implementação de tudo Algumas partes eu já expliquei em outros vídeos, então não vou me aprofundar Eu vou me aprofundar mais no input Só que eu não quero pegar e deixar o campo todo pronto, eu quero começar mesmo, eu gosto de fazer tudo Então na descrição vai ter um minuto certo caso você queira ver só a parte do input Se você já conhece a default, já sabe como ela funciona, mas se você quer ver só um input, vai ter um minuto aí embaixo na descrição Beleza? Então partiu, vamos lá galera Beleza, eu vou abrir a default aqui na malodragem mesmo Defold é uma engine, não tem problema É uma engine, é, eu estou perguntando aqui no chat como eu abro É uma engine para você fazer jogos, você consegue fazer jogos usando Lua como linguagem de programação Se você está no vídeo aí e não conhece também, já fica conhecendo Eu vou criar aqui um novo projeto, vou chamar aqui de input, underline, default Deixa eu ver aqui como a gente vai colocar default, certo? Input default, tá bom, vou criar esse projeto, zerado aí Então ele está criando um projeto novo Se você não conhece a IDE da default, você tem um vídeo aqui no canal falando só da IDE, beleza? Bem tranquilo aí para você fuçar Como que a gente vai fazer? A gente precisa de um chão e precisa de um personagem Então eu vou buscar isso na internet Infelizmente eu já coloquei isso num vídeo aí que está no canal do YouTube Deixa eu pegar lá no link, também vai ficar no link da descrição desse vídeo, né? Como eu estou gravando ao vivo, eu vou olhar aqui se vai ter quase uma inception aí Que eu estou dentro do canal do YouTube, do YouTube Ô louco, muito obrigado pelo sub, aí sim Will, muito obrigado, ajuda demais Will Marques deve, valeu Esse vídeo aqui, ó, eu precisei desses dois sprites Deixa eu dar um pause aqui E aí eu vou clicar nesses dois links Você não precisa ter esse vídeo, né? Nesse vídeo mesmo que você está Na descrição já vai ter esses dois links para você Vou pegando aqui que é mais fácil Então eu vou fazer o download desses dois assets aqui Então os dois aqui, baixando Nice Então você vai ter esse link aí na descrição, aproveita Vou clicar aqui e vou abrir, ó Cliquei ali nos downloads e abri Ah, eu já tinha aqui na verdade Vacilei de novo A gente tem o floor 1 e o game sprite Vou deletar aqui Eu já tinha ele baixado aqui, né? Por causa do outro tutorial eu já tinha ele baixado Vou deixar essa janela aqui Expostas E o que eu vou fazer na default? Eu vou criar dentro aqui Do nosso projeto Uma pasta chamada floor Que é do nosso chão Dentro dela eu vou criar uma outra pasta Chamada images Vou criar uma outra pasta aqui Chamada gale Que é do nosso herói E dentro do gale Eu vou criar uma outra pasta também Chamada images Images é onde vão ficar nossas imagens Que a gente acabou de baixar Então eu vou clicar aqui E vou arrastar para a imagem do game, né? Vou clicar e arrastar também o floor Então as duas imagens estão dentro da pasta images ali na felicidade Agora sim Agora a gente pode começar a criar o nosso chão Para a gente pegar essa imagem e conseguir usar ela dentro do jogo Primeiro a gente precisa adicionar ela Relacionar ela a um tile source Essas imagens são chamadas de tiles, né? Então a gente vai puxar essa tile source E vai dar o nome aqui de floor também Não precisa se preocupar com o sufixo Porque já tem aqui o .tile source Vou criar aí na felicidade E aqui nas propriedades Com o tile source selecionado Aqui no outline Você já vê que ele está solicitando uma imagem, né? A própria engine já pede para a gente Que é a nossa floor.png Vou dar um enter Já abriu aqui um ponto de uma imagem Mas está bem ruim de ver Clica no palco e aperta o F Aí vai abrir aqui a imagem Felizmente cada quadrado do jogo Já está 16x16 Que é o padrão do nosso tile, né? A largura e a altura Como a gente está puxando várias Um chão com várias possibilidades Ele mostra aqui para a gente Essas possibilidades, está vendo? Nesse tile Está pronto É isso que a gente precisa fazer por aqui Por enquanto O que eu tenho que fazer agora? Para eu desenhar um chão A partir desse tile source Porque esse tile source É só uma referência Para eu conseguir desenhar As possibilidades de chão que eu quero Então eu vou desenhar aqui Usando o nosso tile map Um tile map eu vou chamar de floor também Vou dar um enter Vou se relacionar aqui nas propriedades Com o tile source, né? Então eu vou clicar nos três pontos E clicar em cima do floor ali Ponto tile Vou tirar o scroll aqui O máximo que eu conseguir Máximo não, né? Até aparecer uns quadradinhos aí Só usar o scroll, né? Para baixo Você vai tirando o zoom Clica com o scroll e arrasta Você consegue arrastar Lembrando que o ponto zero é aqui Subindo no eixo X é positivo A direita no eixo X é negativo Então o eixo Y, perdão Subindo é positivo A direita é positivo No eixo X Vixe, bogei tudo Mas tudo bem Você entendeu, né? Vou clicar na layer Para poder desenhar E já aparece aqui O primeiro quadrado Do nosso tile source Como opção É esse daqui Beleza? Então eu quero realmente começar Por esse primeiro quadrado ali No nosso tile map Voltar no tile map Vou desenhar mais ou menos O chão dessa altura aqui, né? Acho que fica legal Deixa eu dar um zoom aqui Para a gente conseguir ver Legal Para selecionar outra opção Outro quadrado ali Outro tile A gente chama esses quadrados de tile A gente tem que apertar a barra E selecionar outro tile Pronto É o suficiente Então a gente está selecionando aí Na felicidade E tudo funcionando muito feliz Eu vou tentar criar um chão Quase igual que a gente tem aqui Na verdade eu vou criar igual Vou selecionando cada uma das partes Repara que o pixel Não está tão interessante O pixel que aparece aqui Quando eu aperto a barra É muito mais bonito Que esse daqui Que está ficando atrás Isso por quê? Porque tem um esquema Dentro da própria default Para você suavizar os pixels Só que isso é ruim Quando a gente está trabalhando Com pixel art Quando a gente está trabalhando Com vetor Isso é interessante Quando a arte em vetor Suavização dos pixels Dá uma ajudada Para a arte ainda ficar Mais interessante Mais feliz Mas no nosso caso não Então a gente vai ter que tirar Esse comportamento A gente vai tirar daqui a pouco Deixando os pixels mais legais Então só com barra de espaço Clica e arrasta A gente consegue desenhar O que a gente precisa Vou selecionar aqui Só essa opção aqui Para ficar um pouquinho diferente O nosso tile Essa versão aqui de tile Do chão não está tão bonita Mas a do jogo está linda Maravilhosa Vem na Twitch Que eu te mostro Como está a versão Quem faz toda a arte do jogo É o Lucas Mello Exclamação Lucas Na Twitch No chat do Twitch Você já consegue ver Quem é o Lucas Mello Qual é a Twitch dele Mas você que está no YouTube É twitch.tv Barra Lucas MML Você consegue acompanhar ao vivo O desenvolvimento da arte do jogo Ele está fazendo tudo ao vivo mesmo Agora nós temos o chão Nós temos o tile sorts Mas nós não conseguimos adicionar Ainda no nosso jogo main Aqui Se eu der o CTRL B A gente vai ver que o jogo É uma grande tela preta A gente tem que adicionar No jogo A gente precisa primeiro Clicar com o botão direito E criar o que a gente chama De game object É só chamar de floor também Vai ficar floor.go Go não é o add go language É de game object na verdade E aqui dentro do game object No outline Eu vou clicar com o botão direito E vou add component file Eu vou adicionar um componente Chamado tile map Que é o nosso map Que a gente fez Vou apertar o F Com o foco aqui no palco E a gente consegue ver já O chão aí Feliz da vida Só que o nosso chão A gente quer ele fixado Eu falei para você Que a gente vai resolver isso Como é que a gente resolve isso? Você vai lá no game project Dentro do game project Aqui ó Esse arquivo Você vai ver uma parte Que é uma parte de gráficos Deixa eu arrastar um pouquinho aqui Vai falar ver graphics Aqui ó A segunda opção Você vai trocar aqui Para a segunda opção Então essa vai ficar aí feliz Você salva Dá um ctrl s Se você Voltar ali no main Você vai ver que já está fixado Ih, perdão Acho que não é Ah, no main não No floor, perdão Já está fixado aqui no floor Bem bacanudo Agora a gente vê um chão mais Não é menos realista Mas mais próximo do pixel art Falar mais realista Não faz nenhum sentido isso Na main collection Aqui a gente vai clicar Com o botão direito E adicionar Add game object file E a gente vai clicar Em cima do floor .go E a gente vai ver aí O chão aparecendo no jogo No jogo agora Lembrando que essa main collection É a tela inicial do jogo E agora a gente tem o chão aqui A gente dá o zoom Fica aqui atrás da nossa câmera Eu vou puxar o chão Um pouquinho para a direita Aqui ó Na felicidade Só para realmente aparecer Aí O lado da minha câmera Para você conseguir ver Está quase aparecendo O lado da câmera Mas eu também quero Que fique um pouquinho mais fixado O pixel um pouco maior O que eu vou fazer Aqui no nosso game project A gente também tem A resolução Que está muito alta Está vendo a nossa resolução Eu vou diminuir um pouquinho A largura Deixar com 640 E a altura Vou deixar com 400 Aí você tem que fazer um teste Para ver a resolução Mais interessante Para o seu jogo Vou dar um control B Opa Eu acho que não foi Ah Esqueci de tirar o foco aqui Acaba não indo Sempre que você tem que sair do foco Vou apertar o enter No campo Na default Senão não confirma Aquela informação que você colocou Agora sim Se eu der o zoom Repara que está um pouco maior O pixel já está do lado Da minha câmera Como eu gostaria Então já está funcionando Feliz da vida aí Para a gente Agora o que a gente vai fazer A gente vai pegar o personagem Fazer o personagem Aparecer aqui no alto E cair Ele tem que cair Parar aqui no chão Para aí sim A gente pegar a interação Do input E trabalhar em cima dela Lembrando Se você quer ver o input Está na descrição O tempo do input certinho Beleza Você não precisa ver tudo isso Uma vez você já sabe O que é tilesource O que é sprite Que é o que eu vou mostrar agora Beleza Então a gente precisa criar O sprite do jogo Mas primeiro a gente precisa Acionar também Um tilesource Então eu vou adicionar Um tilesource aqui Do nosso game Da mesma forma Que a gente fez com o floor Vou aqui na imagem Selecionar a imagem do game Que a gente também já pegou Lá Que a gente fez o download Clica aqui no palco Aperto F A gente vai ver Todo tilesource Que não é 16x16 Como o nosso chão Cada tile aqui Cada quadrado Da animação Do nosso personagem É 45x45 Então aqui na propriedade Tile width A gente tem que mudar 45x45 Da enter Agora sim A gente tem carro da tile Da forma que a gente quer Beleza Para trabalhar com a animação A gente vai ter uma animação Pradão Dentro do tilesource Já vem uma parte aqui De colisão E uma parte de animação Primeiro eu quero mexer Com a animação Então na animação Eu vou chamar de inovação Padrão de runner Porque a gente está fazendo Um jogo que é um Infinity runner Multiplayer Que vai ter integração Com a Twitch Não esse Esse aqui é bem mais simples É só uma proposta De ensinar O rolê de input E a gente está falando Que do tile 1 Até o 7 Que é o 1 aqui E o 7 aqui no final Vai ser o pulo Ele vai ficar pulandinho Assim correndo Vamos ver se rola Clica aqui no runner Aperta com foco no palco Barra de espaço Você vê ele pulando loucamente Aqui Se você usar o scroll Você consegue dar o zoom Só que está muito rápido O frames por segundo O FPS Eu vou deixar como 12 Vai ficar mais interessante Fica um pouco mais fluido E tudo mais Você pode ver que o pixel Está bem pixelado Isso deixa a arte Mais interessante A arte que o Lucas Fez para a gente Vou salvar Mas infelizmente Isso ainda não dá Para adicionar na tela Porque eu tenho Um tile source Com várias possibilidades Eu poderia adicionar Outras animações aqui Com esquema de abaixar Com esquema de dash Várias coisas mesmo Mas no caso Eu não quero focar nisso Eu só quero adicionar Um sprite com um runner Para conseguir colocar O personagem na tela Então eu vou adicionar Um sprite Esse sprite Eu também vou chamar de Gale Vou dar um enter A gente vai selecionar A imagem aqui Que nesse caso Não é um IMG É um tile source O tile source do Gale Gale.tile source Que a gente acabou de criar E ele fala aqui A default já pergunta Para a gente Na verdade Qual que é o Default Animation Então a default animation Então a default animation É o runner A gente dá um F Aqui com foco no palco E aperta a barra de espaço A gente já consegue ver O personagem pulando Que é o padrão Então eu vou salvar Está tudo certo Beleza? Agora sim Para adicionar no jogo De fato Vim aqui para o nosso main A gente tem que criar Aqui no nosso Gale O nosso game object Então botão direito New E a gente seleciona aqui A opção game object E escreve Gale Agora sim A gente tem um game object Dentro do Gale O game object Que a gente vai relacionar tudo A gente vai no script Que a gente vai fazer Do pulo e tudo mais Vai ficar aqui Então botão direito Vou adicionar um componente Vou chamar de Gale.sprite Aqui né Que é o nosso sprite Para realmente a gente ter O sprite aí feliz Aqui está o sprite feliz Vou salvar E teoricamente Agora a gente só precisa Adicionar na main E fazer o personagem cair O personagem ainda não vai cair Porque a gente não tem colisão Mas eu quero pelo menos Adicionar ele aqui na main Para a gente conseguir ver O nosso herói O Gale aí Na tela Vou clicar com o botão direito Aqui na collection Add game object file Clico no Gale E dou um enter Clico em cima dele Com a primeira opção selecionada Ou você aperta o W Você tem três opções Aqui em cima né Primeira de mover Segunda de rotacionar E a terceira Para aumentar O tamanho do personagem Eu quero só mover o personagem Então apertei o W Vou clicar no meio do personagem E arrastar Pronto Vou soltar aqui em cima Que vai ser mais ou menos Daqui que ele vai cair Vou salvar Novamente E vou dar um CTRL B Vamos ver se vai rolar legal Ó O personagem já está aqui no topo né Realmente aqui em cima Como a gente pode ver Opa Aqui em cima Só que infelizmente Ele não está Com animação infinita Eu acabei esquecendo Eu acabei esquecendo de fazer isso Então nós temos que voltar lá No tile source Do nosso Gale E aqui com o runner selecionado Mudar o playback da animação A gente vai mudar aqui Para loop No começo né Então a gente está fazendo um loop A partir do começo E vai ficar infinito né Por ser um loop Fica infinito Olha que interessante Então a gente já tem o personagem Pulandinho Só que nós não temos Ele caindo Nós temos que fazer ele cair E coligir com o chão Para trabalhar com colisão E aí tem um pouco de física Que a gente vai usar física Que já tem na própria default Que é um box 2D A gente vai fazer o seguinte A gente vai voltar aqui No nosso Gale.go Que é do GameObject Lembre disso Não é do GoLanguage E nós vamos selecionar aqui Adicionar um novo componente Chamado CollisionObject Dentro do Collision A gente tem que adicionar Um shape A gente vai adicionar um shapebox E aí você pode Melhorar aqui né A dimensão e tudo mais dele Usando as três opções Na verdade a gente vai usar só duas A de mover E a de aumentar a dimensão Então é o W e o R Os atalhos Vou subir aqui A gente sobe Com esse aqui a gente mexe No sentido vertical Essa primeira opção Que tem aqui em cima Na opção à direita A gente mexe no sentido horizontal Na opção do meio A gente mexe nos dois sentidos Proporcionalmente E tem uma outra opção aqui Que fica quase escondida Que você mexe nos dois sentidos Mas um pouco mais livre Não proporcionalmente Tá vendo? Você tem um pouco mais de liberdade Aí você pode usar ela Que ela te ajuda bastante Aí eu vou apertar o W aqui novamente Vou centralizar Mais ou menos Vou apertar o R também Pra mexer de novo Com a proporção aqui Que tá um pouquinho errado Beleza Deixa eu clicar aqui no Gale No Sprite E apertar barra de espaço Que ele fica pulandinho Da pra gente saber mais ou menos Qual que é o rolê Subir um pouquinho Um pouco aqui Subir um pouco Deixa eu subir mais um pouco Já que eu vou aumentar a altura Apertar o R novamente Vou subir um pouquinho a altura Pra ajeitar Aqui já parece um pouco interessante Só descer um pouquinho O Sprite Vou jogar um pouquinho pra direita também Mas ajeita É o jeito que você achar mais interessante Aperta o W E você consegue mover ele aqui Pra ficar mais legal Acho que assim tá bom Tenha bastante cuidado com isso Saiu a mãozinha aqui E trabalha um pouco mais nisso Mas dá o foco aí Desse vídeo Mas com isso A gente já consegue ver O Gale caindo Olha que interessante Vou salvar Vou dar um CTRL B Pra rodar de novo o nosso jogo E a gente já consegue ver O Gale caindo Mas infelizmente Ele não vai entrar em nenhuma colisão Aqui com o chão Porque o chão Ele não tem colígio E outra coisa interessante Se a gente rodar novamente Você pode ver que o Gale Ele cai Mas ele cai Atrás do chão Eu quero que ele caia na frente Uma vez que tiver colisão Então vamos mudar isso primeiro Antes de colocar a colisão No chão Pra mudar isso A gente volta no Main Collection Clica aqui em cima do Gale E aqui nós temos o Position Tá vendo? E no eixo Z Você vai adicionar 0,2 Ou 0,1 0 é o padrão de todos eles E se você tiver vários Na posição 0 Quem cuida de quem vai estar Na frente ou atrás É a default Pela ordem Que tá colocada aqui Na Collection Só que essa ordem É alfabética Então fica uma zona Então eu recomendo Que você sempre use o Z Pra determinar quem tá na frente Ou quem está atrás Vou salvar Vou dar o Ctrl B novamente E a gente vai ver aí Que realmente o personagem Vai estar na frente do chão Olha que interessante Só que não Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada Aqui Esqueci de salvar Tá vendo? Facilei Eu não dei o Ctrl S Agora sim eu salvei Vou dar um Ctrl B novamente Agora vamos ver se vai Já apareceu na frente Já apareceu na frente Agora a gente tem que trabalhar Na colisão do chão Pra trabalhar na colisão do chão Eu vou voltar aqui No floor.go Na verdade No floor.tile E no floor.tile Aqui nas props Você tem aqui Uma opção chamada collision Pra trabalhar com colisão de tile É um pouco diferente De sprite A gente estava trabalhando Com a colisão de um sprite E não de um tile Aqui Eu vou vir aqui na colisão Vou nos três pontos aqui E vou selecionar O nosso floor Como é a imagem Ele precisa de uma imagem Que é exatamente a imagem do tile Pra saber como que ele Vai fazer toda a parte da colisão Ele faz toda a diagonal Aqui pra gente Repara De cada tile Bonitinho Tá tudo funcionando na felicidade Depois você tem que clicar na default aqui Eu vou chamar de floor Na verdade Essa default Já vamos dar um ID pra ela Que é a do chão É o chão em si E você seleciona Qual que é a área de colisão Do chão A gente vai falar Que a área de colisão É essa segunda linha Em todas as colunas Por que? A primeira linha aqui Ou se a gente coloca no personagem O personagem parece Que vai ficar em cima aqui do chão Vai colidir com essa diagonal E vai ficar bem horrível É interessante que ele fique No meio do chão Porque a gente está dando Uma sensação de profundidade Nesse desenho O Lucas fez essa diagonal Pra dar essa sensação De profundidade Se a gente coloca em cima A gente tira toda a sensação De profundidade E faz um 2D Bem tosco Bem ridículo A gente não quer isso A gente quer fazer um 2D feliz Apesar de estar em pixel art Com muito recurso Isso já é um bom começo Mas ainda assim Aqui no nosso floor A gente Floor.go A gente tem que também Adicionar Um componente de colisão Apesar de colisão Já existir no tile Ainda não existe Dentro do Go Do GameObject Então a gente tem que hidratar Aqui usando Collision Shape Em vez de você adicionar Com o botão direito Um shape A gente vai adicionar Um colision shape E pequena felicidade Clica no collision shape Vai ter o floor.tileomap Leciona nele E pronto Teoricamente é isso Você não precisa fazer mais nada Ah Uma coisa interessante Aqui embaixo A gente tem que definir Os grupos Tem 16 possibilidades A gente pode adicionar Até 16 grupos Entrei mais a fundo Sobre o vídeo de colisão Mas falando bem diretamente Aqui Nesse grupo Você vai colocar O nome do grupo Dessa colisão Você pode ter 16 Lembra disso E no mask Com o que Esse grupo vai se colidir Então no caso Eu vou chamar Esse grupo de floor De chão E eu vou falar Que ele vai se colidir Com o hero Com os heróis A gente pode ter N possibilidade de heróis Aqui no nosso jogo Por enquanto A gente só tem um Aí a gente tem que mudar A mesma coisa Aqui no nosso game A gente tem que falar Esse personagem É um herói Então ele vai entrar Como hero Desculpa Perdi o foco Mas ele vai colidir Com o que? Ele vai colidir Com um floor Vou dar um enter Aqui Tomem-se cuidado De sempre dar o enter Após o final do campo Senão não salva Aí você fica perdido Se deu certo Não deu certo Até dar uma verificada Aqui Ou dar um enter Ou tirar o foco Senão não vai ter O estado Quando você ver Verificar que tem um asterisco Aqui esses dois arquivos Não foram salvos Mas se você dar um ctrl s Já salva os dois arquivos Na felicidade Vamos dar um ctrl b E vamos ver se vai funcionar Se a colisão vai acontecer Olha que interessante O chão caiu E o game também Porque os dois estão Trabalhando com O sistema de colisão E física Do própria Da própria default Que a default Usa uma chamada Box 2D Internamente A gente não quer Que o chão Trabalhe com essa física A gente quer controlar A física do chão Aí a gente precisa mudar O title dela Que é o tipo A gente está no Só toma cuidado Ah, estou no floor Beleza Clica na colisão E a gente seleciona A segunda opção Que é o cinemático A gente vai controlar a física Nesse caso Não vai ser A default Controlando a física Olha que interessante Vou dar um CTRL B Novamente Porque eu mudei Já salvei Opa, mais um sub Ddemis Muito obrigado pelo sub Muito obrigado pelos sete meses E a física já aconteceu Do game ali Repara Ele está quicando E tudo mais Tem toda uma diagonal Uma rotação Porque existe realmente Uma diagonal no chão Então a gente tem que Trabalhar em cima disso Primeiro eu não quero Que o game rotacione Então eu vou vir aqui Na colisão do game Agora eu do game Vou dar um duplo clique Viro na colisão dele E checar aqui Esse Locked Rotation Então vai clicar E rotacionar Depois a gente tem que Fazer que não kick Para não kickar Você tem duas opções Eu sempre confundo Essas duas opções Mas eu sempre testo Um é um efeito De desliza Quanto vai ser deslizante Nesse chão O game E a segunda opção É o quanto ele vai Kicar Quanto ele é kickável Ele é tipo uma bolinha Ou é feito de uma bolinha Eu acho que a segunda opção É do kickável É importante você zerar Aqui E também zerar no chão Porque ele faz uma média Então se você zerar Só em um lugar Ele vai sendo um pouco kickável Vou salvar nas duas opções Vamos ver se no game A gente salvou também Já salvou Deixa eu só confirmar aqui Vou dar um Ctrl B E vamos ver se essa é a segunda opção Ou se é a primeira A gente descobre Tá bom? Descobre junto É a segunda opção mesmo Então repara Que ele não kickou Ele caiu E já ficou ali parado Em um jogo 2D Normalmente Que a gente pede interação É isso mesmo Outra coisa Que tá um pouco ruim É a questão da física Ou quantidade de força Que nós temos Pro game cair Tá muito lento Nessa queda Para trabalhar um pouco melhor Um pouco mais para cima Lembra de selecionar o W Com o game selecionado aqui No outline Jogar para cima Vou dar um Ctrl B E vamos ver se Já rodou legal Já caiu rapidão Do jeito que eu queria mesmo Então eu quero que ele caia Desse jeito Rapidão Deixa eu salvar aqui Acho que eu joguei ele mais para cima E não tinha jogado Olha lá Agora dá para ver ele caindo Tá bom? Só para ficar mais interativo Se achar que tá muito rápido Muito estranho Você que descobre aí É a sua escolha É a sua escolha mesmo Você que define Como vai ser a física do seu jogo A gente já trabalhou Na física aqui de 400 Então acho que já tá bem interessante Agora sim Que a gente vai começar A trabalhar no input A gente preparou todo o campo Para no momento agora Que eu conseguir apertar uma tecla Conseguir pegar a entrada Dessa tecla do personagem Então no personagem Tem que adicionar um script Então vamos fechar aqui E vou adicionar um script Vou criar um script Do nosso personagem gay Botão direito Clique em new E adiciona aqui Um script Cadê? Script aqui na mão atrás Tá vendo? Escreve gay Não precisa se preocupar Com o sufixo Novamente Porque já tem gay O ponto script O script na verdade Eu gosto de chamar De controller O script de todos Todos os elementos Todos os game objects Que eu crio Porque aí fica um pouco Mais fácil Ele é a controller De tudo Ele realmente Faz com que Se você quer um comportamento No sprite E na collision Que trabalhar com o sprite E com a colisão Você vai ter Você tem dois elementos Dentro do seu game object E quem faz O meio termo Ali do caminho Para se comunicar E tudo mais É sempre o script Então por isso Que tem o nome de controller É o controlador De todo o seu componente Na verdade No jogo aqui Não é chamado de componente É chamado de blocos Mas eu gosto de chamar de componente Porque eu acho que eu vim de front-end Faz mais sentido para mim Agora sim A gente vai adicionar Aqui no game object Perfeito Um add component file Que é o do script Do nosso controller E vai trabalhar em cima Desse script Vou salvar Só para deixar tudo relacionado Se não não vai funcionar nada Só para você ver rodando O que a gente pode fazer Aqui no init Que é o executado No momento que tem a inicialização Ali Que é inicializado A nossa game object Eu vou apagar Esses comentários Ali Traço, traço É comentário em lua E vou rodar um comando Chamado print E dentro dele Esse comando Eu vou executar Aqui deu bom E vamos ver se realmente Aconteceu Se esse script rodou Vou salvar Voltar ali O nosso default Voltar não Porque eu só saí sem querer Vou dar um control B Repara que aqui embaixo No console Já apareceu Deu bom Uma única vez E a gente só tem um gale Se você tivesse dois gales Iia aparecer Deu bom duas vezes Beleza? Mas nós temos só um Então já está funcionando O farmer A gente não vai usar É quando você remove O elemento da tela Dá para você fazer Alguma animação Alguma estruturação Trabalhar com algumas coisas legais Ou tirar uma vida Algo do tipo O update É o loop do jogo A gente vai precisar dele Acredito Vamos ver se a gente precisa O message É o que trabalha com mensagens O que é esse tema de mensagem? Você pode mandar uma mensagem Para um outro componente Ou realmente ativar alguma coisa Do componente global De uma collection Então você pode É o jeito que você trafega informação Entre componentes distintos E também você recebe Informação da própria default Quando tem uma colisão Quando acontece alguma coisa É dentro desse message O input Que a gente vai usar É exatamente o que a gente vai usar O reload Esse eu nunca usei Então não vou entrar na descrição Que eu nunca usei Mesmo Então vou apagar Não tenho experiência Para passar esse conhecimento Para vocês agora Quem sabe no futuro eu tenha Então a gente quer trabalhar Com o input Para trabalhar com o input Eu quero pegar a barra de espaço Então eu tenho que vir aqui No input Selecionar Que é esse input Tem uma pastinha Já criada padrão do jogo Tem esse game.input Bind A gente vai trabalhar com teclado Nem vai ser com mouse Nem com gamepad Você poderia usar o gamepad Que é esse rolê aqui Para você trabalhar com Algum gamepad De algum jogo Ou um console No nosso caso A gente vai de teclado mesmo Eu vou selecionar aqui no teclado Barra de espaço Já está com o input padrão Se você quiser selecionar outro É só selecionar a lista Um número Uma letra A gente quer a barra de espaço Que é o padrão que vem E a gente quer dar um nome Para essa action Sempre você tem que falar O input E um nome para a action O nome é importante Porque é o jeito Que você vai buscar Ele lá no onMessage Para saber o que aconteceu Então a gente vai dar Um nome aqui de jump Que a gente vai trabalhar Com pulo Essa é a ideia Vou salvar Isso é o suficiente Beleza? Vou voltar ali na controller Aqui na controller A gente já tem uma dica Aqui no onMessage Está falando assim Para acontecer as coisas De input Você tem que Adicionar Esse script Chamado message Ponto Post Ponto significa Que é o próprio elemento Para realmente Ele começar A rastrear As entradas Ter focos Nas entradas Então vou trabalhar Com isso daqui E jogar aqui em cima No init A gente tem que jogar Isso no init Para a partir do momento Que o realmente O personagem Existe na tela Ele vai começar A fazer o tracking Desse próprio personagem Com as teclas Com as entradas Não pode ser só a tecla Pode ser Lembra que pode ser O mouse Ou realmente o tete Se você estiver fazendo Para o celular Ou aí Para o Nintendo Switch Você pode também Trabalhar Com a tecla X A tecla X A tecla Y A tecla B Existe Eu quase esqueci E a tecla A Você poderia pegar Cada um desses Trackings normalmente Agora sim Vamos ver se funciona A gente já viu isso daí Vamos fazer aqui Uma tecla Pegar alguma tecla Ver se está acontecendo Alguma coisa Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um print Aqui Abre e fecha parênteses E eu vou adicionar Um action Vou ver o que vem Nesse action Underline ID Eu só quero ver O que vem nessa action ID Aqui Eu já sei Vou só a gente falar De antemão A action ID É a informação Que a gente passou Lá no jump Quando a gente aperta A barra de espaço Não tem o action É esse action ID Que é informado Então a gente tem aqui O action Underline ID Só para aparecer aqui No console E a gente ver as coisas acontecendo Vou dar um control B Vou deixar o jogo rolar Repara que Não tem nenhuma action aqui Aconteceu 25 coisas Deu tudo new Não está sendo trackeado nada Então está passando Algumas mensagens Mas é que hoje A gente não tem valor Mas quando aperta A barra de espaço Tem um hash De jump Então tem um hash Tudo em lua É chamado de table A gente não tem um conceito De array E tudo mais É chamado de table E esse hash É uma table Então a gente consegue buscar Nessa hash O jump Para verificar Se é o jump Se existir Se existiu Então a gente vai fazer isso Dentro de um if A gente vai fazer isso A gente quer Na verdade Executar o seguinte Um print aqui Só um print maroto Para a gente ver Acontecer alguma coisa Na tela Print no console Na verdade Por enquanto Deu jump Jump bom E feliz Salvou Dá um control B E vamos ver Se roda legal Está ali Caiu o personagem Vou apertar a barra de espaço Deu bom Lá do init Apertei barra de espaço Jump bom E feliz Toda vez que eu aperto Barra de espaço Repara que está saindo Mais de um Não sei se dá para ver Na tela Me desculpe Não tem um zoom Aqui automático Mas confia em mim Toda vez que eu aperto Está disparando vários Agora já tem o 41 48 na verdade Mas estou clicando Só uma vez Então tem esse problema Enquanto eu estiver clicando Vai ser disparado Várias actions Mas eu quero só Que dispare uma Só no momento de press Aí a gente tem aqui Essa action em si E a gente pode verificar Se é do press Então a gente roda um end aqui E eu acho que Eu não lembro Como é que faz Mas eu tenho um esquema De press Será que é Action Ponto press Eu não lembro Ou um hash de press Eu não lembro Como é que faz Não tem problema A gente vai na documentação Agora Então eu vou abrir aqui A documentação Action Press Eu lembro mais ou menos O que que é Mas eu não lembro Como é que fica Tem o press Ou é released É pressed Na verdade Pressed Action pressed Até apareceu aqui Tá vendo Eu já procurei isso No passado Tá vendo Já tem aqui A documentação Vamos ver se tem aqui Algum exemplo Tem de gamepad Deixa eu ver Pressed Tá vendo Tem dois Tem o pressed E o released No caso aqui Eu acho que o pressed Já funciona O released Eu acho que é Quando você só Só dispara uma vez Se eu quisesse dar Um pulo sequencial Apertando barra de espaço Algum do tipo Essa action aqui Que a gente pega então Vamos ver se vai funcionar legal Então And Action Pressed Também tem o rex Released Aí você pode escolher Os dois comportamentos Ou de press Ou quando você solta Vamos salvar Vamos ver se agora Roda só apenas uma vez Barra de espaço Estou segurando barra de espaço Vou soltar só um aqui No console Vamos para o várias vezes Agora Mais uma Agora veio duas Segurei barra de espaço Três Segurei barra de espaço Quatro Então já funcionou No caso do pulo Está o suficiente Agora a única coisa Que a gente tem que fazer É falar com um personagem Para ele pular Beleza Para ele aplicar uma força Então de alguma maneira A gente tem que aplicar Uma força no personagem Eu não lembro como faz isso mesmo Quando a gente vai na documentação Eu lembro vagamente ali Todo o código Mas o que eu quero fazer aqui É fazer com que A gente mande uma mensagem Para o Box 2D Que existe um jeito de fazer isso Aplicando uma força para ele Vamos ver se a gente Se o próprio editor nos ajuda Aqui Ponto Post Abra o fecho de parênteses Opa, desculpa Ele já tinha dado uma dica aqui E aqui a gente tem que falar Quem que vai receber Essa animação É o próprio GameOpt que a gente está Que esse script está executando Então a gente pode colocar como barra Se não fosse A gente tem que colocar um ID Ou um path O caminho Para quem a gente quer Viver essa mensagem Aqui se eu não me engano É force alguma parada Deixa eu colocar aqui Entre aspas Opa O teclado mudou aqui Já arrumei Force Apply force É isso mesmo Apply force Só que eu não lembro Os parâmetros Que eu tenho que passar aqui Como eu não lembro O que eu vou fazer Vou pegar esse apply force Voltar ali No nosso Grande Google Ou aqui na própria documentação E verificar uma opção De apply force Vamos ver se vai achar alguma coisa Já achou aqui Tem uma referência de física Com apply force Aí a gente pode clicar aqui E verificar como é que faz O apply force Ele recebe um vetor Repara que é exatamente isso A gente passa um ID Ou o nosso path A gente tem aqui Como a gente não tem um ID Não precisa se preocupar A gente pode pegar o próprio elemento Beleza? O próprio elemento que a gente está É ponto E aqui a gente aplica uma força Então a gente passa os dois Os parâmetros que a gente quer aqui No caso eu acho que eu nem preciso Aplicar o position Eu poderia pegar o position aqui Mas eu acho que eu não preciso me preocupar Eu acho que só uma força Já é o suficiente aqui A gente tem que trabalhar diretamente Com a força em si Então vamos trabalhar com essa força Vamos ver como é que vai dar aqui A gente sabe que uma força Ela tem o eixo Z O eixo X O eixo Y E o eixo Z São esses três eixos aqui Que retornam nesse vetor Então a primeira coisa Que a gente vai fazer aqui em cima Só para ficar organizado Eu vou aplicar uma força Então eu vou chamar aqui de Velocidade, força Eu posso chamar de force mesmo Force vai ficar meio redundante Eu vou chamar aqui de speed mesmo Então eu vou criar uma variável local Chamar de speed Quanto de velocidade Eu vou pôr nesse objeto Igual Vmatch Vetor Epa Deixa eu fechar aqui Deixa eu fechar aqui o Skype Para não vir mais mensagem Nada a ver aí, né? Vocês estão curiosos Eu sei que vocês ficaram E a gente tem que chamar aqui O vector Three Para ter os três eixos, né? Então a gente põe aqui, ó Acho que é 100 Acho que 100 talvez Ah, eu quero que ele pule no eixo Y Não no eixo Z Então é 0,100,0 Beleza? Essa é a força que a gente vai aplicar Vou salvar E aqui a gente põe o nosso force Igual Ao nosso speed Certo? Eu acho que isso talvez já seja o suficiente Vamos tentar Talvez a gente tenha que passar o position Em relação ao mundo também Mas eu não sei Eu vou só tentar e ver se vai, né? Vamos ver aqui Ctrl B Barra de espaço Vamos ver se deu algum erro Ó, deu algum erro Olha que interessante, ó Aí, ó A gente já sabe que a gente precisa Pra sapar table Esse tema de hash Tudo é table Então ele tá falando Que tá faltando ali A gente passar o position, né? Falhou por causa disso Então vamos passar o position Vamos pegar o position aqui Igual Colocando dois pontos Achando que eu tô fazendo Com o JavaScript Igual E nesse position A gente vai passar a informação Que a gente precisa, né? Pra ficar um pouco mais interessante A gente pode pegar A relação da posição Do personagem no mundo Ou a própria relação Da posição que ele está Como é que a gente pode pegar A própria posição Da relação que ele está A gente consegue aqui, ó Trabalhar com o position Gale Igual Eu acho que dá pra fazer um ponto go Get Underline Position É isso mesmo Se você quiser buscar De outro personagem Você teria que passar aqui dentro O ID Desses parentes Mas como é o próprio personagem Não preciso passar nada Acho que isso já é o suficiente Position Underline Ô louco Recebemos uma raid Só um minuto Que eu já agradeço a raid Tô gravando um vídeo pro YouTube aí A raid pra galera Que tá no YouTube Que vai assistir esse vídeo depois É quando outro streamer Da Twitch Passa um monte de convidado Eu tô só fazendo uma explicação Pessoal que veio aí Com o Glinder Que tem um canal no YouTube Inclusive Vai lá Glinder Procura no YouTube aí E já dá follow lá Ele também Beleza? E aqui na Twitch também Por favor Ele fala muito sobre Default E sabe muito mais do que eu Inclusive É que eu estudando E passando um pouco De conhecimento pra vocês Então isso já passa Passa a posição do Gale Naquele momento E eu vou fazer um pulo Nesse caso o suficiente Porque eu não tenho Nenhuma animação Não tenho nada acontecendo Acredito eu Vamos salvar Vamos dar o Ctrl B E vamos ver se vai rodar legal Vou apertar a barra de espaço E parece que entrou no IF Mas não foi o suficiente de força Será que eu tenho que aplicar Mais 500 aqui de força Vamos fechar aqui Eu vou abusar Vou pôr tipo 2 mil forças aqui De força aqui Pra ver se vai ficar legal Hum, não foi Será que é negativo? Eu não lembro se é negativo Se é positivo Pra fazer ele subir Não lembro mesmo Eu acho que tinha que ser positivo Eu acho Né? Vamos ver Dá o Ctrl B Não funcionou Que estranho Vamos ver lá na documentação Se vai dar bom O primeiro é o eixo X Tá certo? O segundo é o eixo Y Então tá certo Seria essa força Vmatch Beleza A gente pode ver Se não tem que pegar A posição do mundo aqui Vamos ver se é isso Vamos trocar aqui Do Gale Position Pra pegar a posição do mundo Aqui E voltar na documentação Vamos ver se isso aqui Já vai funcionar legal Ctrl B E eu achava Que podia pegar O próprio personagem Não é isso Aqui eu tô apertando Barra de espaço Já tá salvo E nada tá acontecendo Ainda assim Tá entrando no if Vamos só deixar o print Aqui pra gente ver Se ainda tá entrando no if Entrou no if Só pra gente ver Se tá na felicidade Ctrl B Vamos dar o zoom Opa, perdão O zoom não funciona Tem que ver o console Olha lá Entrou no if A gente só tá aplicando A força errada É só isso Beleza O Position tá certo O Speed é isso mesmo Vamos aplicar aqui Uma coisa abusada Pra ver se ele sobe Teria que subir Ah, subiu A força era pouca Estava certo desde o começo Mas estava ficando Pouca força Baseado No que se precisa Precisava de muita força Tá vendo? Olha lá Tá pulando A força é positiva mesmo Eu estava certo desde o começo Eu estava aplicando um pouco a força Aí você tem que Balancear um pouco da força E um pouco Do quanto você tem de física No seu jogo Aí você tem que trabalhar Esse detalhe A gente já sabe Onde trabalhar isso Nosso Game.project Você trabalha aqui Com menos física Se você trabalha com menos Minas forças Aqui no eixo Y Você vai ver Que a gente Vai ficar um pouco diferente Agora que eu estou aplicando Muito mais força E eu diminuí a força Do próprio jogo Agora ele está pulando mais E a queda dele está mais lenta E aí você tem que dosar isso Até achar um número ideal Para a forma que você quer De dinâmica do seu jogo Se você quer de repente Que o personagem esteja No efeito na lua Aí você vai ter que Deixar o efeito mais suave Mais brisante Você está correndo a milhão O efeito do pulo Tem que ser mais rápido Então tudo isso Vai ser trabalhado Com o seu jogo A proposta do seu jogo Mas isso É a interação toda Para pegar o input Que eu queria mostrar para você Também dá para pegar Toda a animação Do pulo Eu fiz isso no jogo Que no pulo Ele muda a transição Do sprite Que aí faz ele pulando Depois Ele caindo Quasinha para baixo Então também Dá para trabalhar nisso Cada detalhe do jogo Você vai evoluindo Mas a proposta desse vídeo Era mostrar só o input Só até o input mesmo A entrada do Personário Então você consegue Fazer um pulo aqui Normalmente Você conseguiria fazer Ele abaixando Caso você precise Apertando a letra S Como eu fiz no meu jogo Beleza? Espero que você tenha gostado Do vídeo Deixa eu mudar a câmera aqui Eu espero que você tenha gostado Bastante do vídeo Essa é a proposta Que eu queria te mostrar Mostrar como que você Trabalha com o input E deixe toda a concepção Sempre todo o vídeo Que vai ter aqui no canal Da default Vai ser do zero Até onde eu quero mostrar Os vídeos cada vez Vão ficar mais longos Essa é a minha proposta Mesmo para eu treinar E para ver se eu te ensino Alguma coisa Lembra que se você quiser Aprender Buguei minha voz Lembra que se você quiser Aprender Exatamente O que está no título É só olhar os minutos Aqui na descrição Vai ter um minuto Que você tem que ir Para aprender O que você quer Então você veio só pelo título Ah, quero só aquilo Que está no título Eu já sei todo o resto É só clicar aí no minuto E seguir sua vida feliz Beleza? Espero que você tenha gostado De mais um vídeo Que eu estou fazendo ao vivo Pela tweet.tv Barra marca do Dev Fico com o vídeo Para você aparecer um dia E valeu Falou Até uma próxima Tchau, tchau Só queria deixar Bem claro Que esse vídeo demorou Três lives para eu fazer Foram vários testes Para ele ficar redondo ao vivo Não é fácil Esse é um extra Depois da vinheta Foi muito sofrido Teve um dia Que eu estava com muito sono Muito sono Muito sono Muito sono mesmo Eu tentei Estar lá Oito vezes Deu vários bugs Várias coisas que eu não sabia Então eu aprendi muito Com a proposta De tentar fazer esse vídeo Então gerem conteúdo Que faz você aprender muito Beleza? Parabéns pela postura Quanto eu até o final do vídeo Nice Valeu Agora falou mesmo Tchau, tchau